Queria poder falar pra você Tudo que sinto agora As lágrimas caem, alagam o chão Mas nunca vão embora Queria poder abraçar você Mas a paz já te encontrou Pensei que fosse um sonho Mas o relógio não voltou Eu pareci Um dia iria acontecer Mas o tempo te levou Você se pôde, levou Ao me assustou Os mesmos que eu via Antes do quarto show Se assim era pra ser Quem sou eu pra reclamar Quando o amor é de verdade Você se põe, levou, levou Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora A expressão é sempre vivida Vou sofrer com a sua partida Desistência não é a saída A nossa história é eterna E nunca vai se apagar Laços cortados por pessoas Que vão te prejudicar A nossa história é eterna E nunca vai se apagar Laços cortados por pessoas Que vão te prejudicar Ou ou, 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 ou ou, ou, ou Se assim era pra ser Que sou eu pra reclamar Quando o amor é de verdade O tempo não vai apagar